Em Teoflotone, a Polícia Civil encerrou e encaminhou para o Poder Judiciário um inquérito sobre racismo. Três mulheres alegam ter sido vítimas do crime. Agora, a Justiça vai decidir o que pode acontecer com o suspeito que está no presídio da cidade. Essa mulher alega que foi vítima de racismo. Ela e uma amiga voltavam para casa quando teriam ouvido palavras ofensivas. O suspeito, segundo ela, é o motorista de aplicativo. Para evitar problemas, as passageiras aceitaram pagar a mais pela viagem. Segundo o Brenda, o motorista aumentou o tom das agressões verbais. Já na hora que a gente entrou dentro do carro, o motorista já foi agressivo, já foi racista. Falava que a gente era burra e falava que a gente era preta, que os brancos não tem espaço no mundo por causa dos pretos. E foi super agressivo e queria bater na gente, queria cobrar o dobro do valor. Queria que a gente ainda desse a ele das cinco estrelas do aplicativo, que ele não merecia nem meia estrela do aplicativo. Ele queria cinco. Ele exigia. Falou que a gente era obrigado a dar as cinco estrelas. Ao ser atendido na delegacia de plantão, o suspeito praticou um novo ato de racismo contra o investigador que o atendia. O policial tomou providências contra ele. O delegado que apura o caso, diz que o inquérito sobre crime de racismo foi encerrado e remetido à justiça. Três vítimas foram identificadas. Foram coletados neste procedimento elementos informativos suficientes para demonstrar a autoria e materialidade delitiva. Inclusive, nós estamos concluindo esse procedimento hoje e hoje mesmo ele já vai ser remetido à justiça. Ele vai ser indiciado pela prática desse crime contra três vítimas, as duas passageiras e inclusive um policial civil que estava aqui de plantão no atendimento da ocorrência e também foi injuriado por esse cidadão. A partir de janeiro desse ano, a injúria racial foi equiparada ao crime de racismo, com aumento da pena, principalmente se o ato for praticado em público, diante de outras pessoas, o que aumenta o constrangimento da vítima. E este foi, pelo menos aqui na nossa delegacia, o primeiro caso que a gente pegou aí já sobre a égide dessa nova lei. De acordo com o delegado, o infrator tem comportamento social inadequado registrado em outras ocorrências apuradas pela polícia civil. Ele tem um histórico aí criminal, inclusive um histórico de cunho racista, de cunho discriminatório. Ele é uma pessoa que já esteve envolvida em outras ocorrências nesse sentido, inclusive foi também encontrado materiais na residência dele, indicativo desse perfil aí de uma pessoa ligada ao nazismo, de uma pessoa extremamente preconceituosa e racista.